Jaqueline Sauvage deixou a prisão na noite de quarta-feira depois do perdão do presidente da França, François Hollande. De acordo com nota divulgada pelo gabinete presidencial, Hollande entendia que o lugar de Sauvage não era mais na prisão e sim ao lado da família. A francesa cumpria a pena de 10 anos pelo assassinato do marido. O caso teve grande repercussão desde que Sauvage atirou três vezes nas costas de Norbert Marot um dia depois de o filho do casal ter se enforcado em 2012. Em seu testemunho, ela contou ter suportado 47 anos de violência doméstica e sexual. Suas três filhas prestaram depoimento contra o pai e confirmaram que também sofreram violência, inclusive estupro. Grupos feministas, celebridades e políticos prestaram apoio a Jaqueline com uma petição que conseguiu quase 436 mil assinaturas.